Olá, meu nome é Nilza Leão, eu sou professora e bailarina profissional de dança do ventre e administradora do blog Nilza Leão. Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Olá gente dançante, gente querida, tudo bem? O vídeo de hoje é mais um vídeo da série de 30 vídeos, um vídeo por dia durante 30 dias. Se você não sabe o que eu estou falando, clica aqui neste link aqui na tela e você vai entender tudo direitinho o que está rolando. E durante esse desafio aí que eu coloquei para mim mesma fazer, eu pedi para que vocês me mandassem sugestões de vídeos que eu poderia gravar para você e a Marcela me mandou uma sugestão. Ela foi super carinhosa, eu vou ler para vocês o que ela falou, vou colocar o óculos, sem óculos não rola, não dá. E é a Marcela Vicente, ela postou lá na minha fanpage o seguinte Oi Nilza, amei a sua ideia dos vídeos. Legal, né Marcela? Também gostei, está dando trabalho, mas estou achando muito legal fazer. Admiro o seu trabalho, a dança e como você aborda as questões, com carinho e delicadeza. Muito obrigada Marcela, a ideia é essa mesmo, tá? Eu gostaria de sugerir um tema sobre a dança. Gostaria que você desse dicas de como uma bailarina que estudou anos e está se colocando agora no mercado da dança, como ela deve agir. Lugares para dançar, como mostrar o seu trabalho e claro, como continuar estudando. Obrigada linda, sucesso e beijos. Linda é você, sucesso e beijos para você também já de cara. Bom, olha Marcela, você coloca uma coisa na sua pergunta que eu acho que responde tudo, que eu acho que deve sempre nortear as suas ações dentro da dança. Você coloca assim, uma bailarina que passou anos estudando. Eu acho que esse anos estudando diz tudo e deve te orientar o tempo inteiro. Porque se você é uma pessoa estudiosa, se você faz um investimento em estudos, você não pode deixar isso barato. Você tem que fazer valer todo o investimento que você fez, você tem que fazer valer o estudo que você tem e que com certeza isso te dá um diferencial no mercado. Sempre, sempre, em qualquer circunstância. Então não dá para uma bailarina que dançou muito se submeter a qualquer lugar. Se submeter a cachê barato, se submeter a cachê injusto, se submeter a dançar de graça enquanto um monte de gente está ganhando dinheiro. Então, escolha os lugares que têm a ver com a sua proposta de trabalho, com a tua visão da dança, um lugar que você consiga dar a sua mensagem, que você tenha um público que saiba receber e que saiba entender o teu trabalho. E aí eu não vou colocar normas, eu não vou colocar regras, porque eu acho que depende muito daquilo que você curte fazer, daquilo que você gosta. Por exemplo, eu não gosto de dançar em shopping. Eu já dancei em shopping para as escolas onde eu dava aula, ou onde eu fui professor, ou onde eu fui aluna, para ajudar a divulgar a escola. Eu não gosto de dançar nesses ambientes. Eu até dançava porque era uma forma de eu estar ajudando a escola a divulgar o seu trabalho. Mas ali não está um público que está afim de parar para te ver dançar. Ela até para para ver dançar, mas assim, o foco dela é a compra, é o que ela foi fazer lá, é o divertimento, enfim. E aí, por um acaso, ela parou e te assistiu. Eu gosto de lugares onde a pessoa vai, porque sabe que tem dança, e ela vai para assistir a dança. Esse é o meu, a minha linha de trabalho. O que eu gosto é a minha vibe. Mas pode não ser a sua. Você pode ter um leque maior de opções. O importante é que você escolha lugares onde sua dança e seu trabalho serão respeitados. Eu acho que basicamente é isso. Dicas de como continuar estudando. Olha, se você é uma pessoa estudiosa, você vai estar ligada nas principais coisas que estão acontecendo. Então, você vai saber escolher quem é bom e quem não é, né? Quem faz um trabalho digno e quem não faz. Quem faz um trabalho que é legal e que corresponde àquilo que você está buscando. Então, também não tem, eu acho que, uma regra. Eu acho que quando você é estudiosa, você está ligada e você sabe escolher. Porque você começa a ter uma série de informações que vão direcionando o seu olhar, que vão deixando as coisas mais claras para você. Porque quando a gente não estuda, quando a gente não sabe, quando a gente não pesquisa, quando a gente não conhece, a gente não sabe separar o joio do trigo. A gente não sabe o que que é, quem é que está mandando bem no mercado, quem é que está falando bobagem, quem é que não está, quem está passando bom conteúdo e quem não está passando, né? Então, assim, fique de olho nas pessoas que são estudiosas, fique de olho nas pessoas pioneiras, fique de olho nas pessoas que estão com propostas semelhantes à sua. Porque hoje a gente também tem um leque de opção muito grande em termos de shows, de cursos, de workshop, e se a gente for fazer tudo o que a gente quer, eu tenho vontade de fazer um monte de coisa, mas eu não tenho nem tempo nem dinheiro para fazer. Então, a verdade é que eu preciso selecionar e preciso pôr foco naquilo que eu estou querendo para a minha carreira e para os meus propósitos como professora. Então, eu comecei a selecionar mais. No início, a gente começa a fazer tudo quanto é curso, e eu acho importante fazer isso. Comece a fazer tudo o que você vê pela frente, até para você começar a ter um norte, né? No momento que você olha aquele monte de carta na mesa, você fala, poxa, que legal, eu quero conhecer todas. Mas, de repente, você se apaixona por uma coisa, você se apaixona por um tema específico, ou você define aí um projeto, e como que você vai direcionar a sua carreira, e aí você começa a pôr naquele foco, naquela linha, as coisas que vão ajudar você a alcançar os seus objetivos, a alcançar as suas metas. Então, eu acho que eu, cada vez mais, eu me embasaria nessa questão que você falou, uma bailarina que estudou por muito tempo e continue estudando. Eu acho que essa é a grande chave. Aí você vai saber escolher o que você quer para a sua carreira, onde você quer dançar, quem são as pessoas que vão entender a mensagem que você quer dar. Tem gente que critica muito, ah, fazer selos de qualidade, participar de concursos, dançar em bares, enfim. Não! Faça aquilo que tem a ver com você, o lugar sendo digno, sendo respeitoso, sendo bom, sendo de qualidade, atendendo os seus objetivos, mete bronca, vai lá, vai, faz, corre atrás do seu objetivo, tá bom? Espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Se eu não respondi, escreve aqui embaixo e a gente debate mais um pouco no próximo vídeo, ok? E eu estou aqui para te atender, manda mais sugestões. Muito obrigada pelo teu carinho e por você estar me acompanhando, ok? Gente, um beijo muito grande para todos vocês que estão me assistindo. Não deixe de se inscrever no canal, dá um ok aí nesse vídeo, dá um joinha, ajuda, compartilha. Fique sempre por dentro, fique sempre pertinho da gente. Até amanhã, amanhã tem mais vídeo. Até o próximo vídeo. Um beijo muito grande. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho